Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fraco porto que tu estás abatido e sem vigor, lança por o temor a confiar em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Fraco porto que tu estás abatido e sem cessar, sempre atento ao teu bem. Fraco porto que tu estás abatido e sem cessar, sempre atento ao teu bem. Fraco porto que tu estás abatido e sem cessar, sempre atento ao teu bem. Amém. 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 Amém.